Nima faz o lançamento de jogada na velocidade, trabalhou na grande era para fazer o primeiro bateu, é bola na rede! Gol! 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 Gabriel Verão, camisa 27, é fera, tá na boca do fofo, foi para a galera! Há 33 minutos rolados neste primeiro tempo do jogo, recebeu na pera ponta esquerda, atingiu o bico na grande área! Se infiltrou na saída do goleiro Christian, bateu no fundo da rede do Ceará! Bola na rede! Gol! Levanta a torcida! Palmeiras no futebol do Brasil! No placar da Band News FM está escrito Ceará 2, Palmeiras 1, Verão! O Richard Yesen! Só deu para pegar depois que estava lá dentro, Aline! E que lançamento do Lucas Lima com a perna canhota, ele estava exatamente na linha do meio de campo, e aí foi mal o zagueiro Thiago na formação da tentativa de fazer a linha de impedimento, porque o Verão conseguiu sair com a bola, dominar pelo lado esquerdo, ele invadiu a grande área, e aí virou o corpo de uma maneira que ele ficasse na diagonal, mas de frente para o gol para bater com a perna direita, foi o que ele fez na saída do Richard! Mandou a bola no canto esquerdo do goleirão, é o nono gol do Gabriel Verão na temporada e o quarto no campeonato brasileiro, o Palmeiras diminui 2 a 1 Ceará!